Caia-ri, 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 Caia-ri Foi numa tarde solitária, após a partida da filha Que o pajé missioneiro ergueu a prece vigília Soprou nos lábios do vento E foi a madrinha da solitária Doente e espírita Foi apontado Leva-meu-meu-meu-meu O pai do pastor Use-meu-meu-meu-meu Interpreta o amor do Pedro Martins O sonho de terra E a madrinha da soledade A minha nação é abrigo E no silêncio tão sábio O amargo é doce amigo Talvez por isso nas montas A lenda aquece o braseiro Pra carijar a amizade Nos mates do barco inteiro Talvez por isso nas rondas A lenda aquece o braseiro Pra carijar a amizade Nos mates do barco inteiro Tchau 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 Oh, 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 oh.